Ótima notícia para quem quer comprar ou para quem produz e vende imóveis pelo programa Casa Verde Amarela. O programa, cinco meses depois do seu lançamento oficial, pode passar pela sua primeira atualização e essa atualização tem tudo para ser muito boa. Quer saber os detalhes? Acompanha comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa mais uma vez aqui no canal do Portal AGV gravando um vídeo com atualizações do mercado imobiliário nesse canal onde a gente debate o tema imóveis. Se você tem interesse nesse tema, já sabe, aproveita para se inscrever. Bom, nesse vídeo a gente vai repercutir um pouquinho uma matéria veiculada na semana passada no jornal Estado de São Paulo que mostrou que o programa habitacional Casa Verde Amarela, que é o novo programa habitacional do governo federal, o antigo Minha Casa Minha Vida, que foi repaginado e foi relançado aí como Casa Verde Amarela, finalmente pode estar prestes a passar pela sua primeira grande atualização. E o que essa primeira grande atualização, principalmente, está sendo estudada? Pode ser que ela venha de novo. A atualização nos valores. Bom, vamos entender um pouquinho o caso. Casa Verde Amarela é um programa habitacional que ajuda, principalmente, as famílias a obterem o primeiro imóvel. É um programa que foi criado desde o Minha Casa Minha Vida. Ele foi criado para ajudar a reduzir o déficit habitacional brasileiro, dar acesso à casa própria, uma moradia boa, digna, nova, para famílias que precisam de habitação. E o programa foi dividido em algumas faixas. A chamada Faixa 1, famílias ali com renda um pouquinho mais baixa. A chamada Faixa 2, mais ou menos ali uma classe média, entrada de classe média. E a Faixa 3, onde a gente tem famílias ali com uma renda um pouquinho maior, mas ainda assim dentro de uma categoria que a gente considera imóveis econômicos. O programa foi criado com essa configuração. O Minha Casa Minha Vida teve um sucesso muito grande. O Casa Verde Amarela mudou um pouquinho essa dinâmica. suspendeu ali novas contratações da Faixa 1, priorizou a finalização de algumas obras para aquela faixa inicial do programa. Faixa 2 e Faixa 3 teve algumas pequenas modificações e principalmente colocou um caráter regional no programa. Então, dependendo da região do Brasil que você está, você pode conseguir comprar ali um imóvel um pouquinho mais caro, com uma taxa de juros às vezes mais alta, mais baixa. Enfim, ele tem ali o seu critério regional. Só que, diante de toda essa loucura que a gente está vivendo de desarranjo econômico global por conta da pandemia de coronavírus, alta de commodities, dólar muito alto, materiais de construção disparando os custos, enfim, muita coisa tem acontecido no mundo e tem inviabilizado a produção de novas moradias quando a gente fala em moradias populares em imóveis econômicos. É muito difícil para um construtor conseguir efetivamente viabilizar uma obra, uma construção, dentro do limite que tem os imóveis do programa. Então, o que está acontecendo? Muitos construtores simplesmente não querem mais construir no programa porque ninguém quer ter prejuízo, correto? E é justamente aí que entra a possibilidade de atualização desse programa. O governo, ao que tudo indica, está atento a esses detalhes e está revendo as faixas de valores que tem dentro do programa Casa Verde Amarela. Ou seja, o teto dos imóveis, que em muitas regiões eles podem não ser mais viáveis, você não consegue mais viabilizar e produzir imóveis dentro do valor teto que tem esses imóveis, pode ser que esse teto comece a aumentar um pouquinho e também as faixas ali pode ser que tenham alguma alteração para quem está querendo fazer a aquisição desse imóvel. O presidente da SEBIC, José Carlos Martins, revelou que teve uma conversa com pessoas que cuidam do programa habitacional no âmbito do governo federal, foi uma conversa muito animadora e, ao que tudo indica, pode sim passar por atualizações e isso ser muito positivo para o mercado, tanto para quem quer comprar o seu imóvel pelo Casa Verde Amarela, quanto para quem quer vender. E além dessa possível atualização de valores, para mim, uma informação que talvez seja a mais importante quando a gente fala em Brasil, quando a gente fala em redução de déficit habitacional, é que o governo também está estudando retornar com a faixa 1, como eu comentei. Ela foi paralisada, novas contratações, porque o governo estava com poucos recursos, estava priorizando finalizar aquelas obras que já tinham iniciado e agora, o que tudo indica, a faixa 1 pode ser novamente recriada e viabilizada para novas contratações, com outros fundings, com fundings de fundos de garantia, enfim, com fundings novos, para não deixar faltar dinheiro e, assim, beneficiar as famílias que mais precisam de habitação no Brasil, que são aquelas famílias mais carentes, aquelas famílias que têm renda inferior a R$2.000, renda bruta composta e que precisam de uma casa, porque muitas vezes moram em regiões que não são regiões muito boas ou vivem de aluguel e o aluguel compromete uma parcela significativa do orçamento. Se a faixa 1 retornar com condições favoráveis de aquisição, com certeza vai beneficiar muito quem mais precisa de habitação. Bom, tudo isso são conversas, essa matéria ventilou essas possibilidades, nada de concreto ainda foi definido, mas aqui no canal do Portal VGV a gente vai ficar de olho e sempre que tiver novidades sobre esse programa, pode ter certeza que a gente vai trazer para você em primeira mão. E se você não quiser perder essas novidades, aproveita para se inscrever no canal, porque assim você vai ser notificado sempre que tivermos novidades a respeito desse tema. No mais, agradeço a sua audiência, nosso canal está crescendo demais, tenho ficado muito feliz com isso e te convido a assistir novos vídeos aqui na nossa sequência. Grande abraço e até o próximo vídeo.